E a CMTU já enviou resposta ao Ministério Público que pediu explicações sobre a planilha de custos que deu origem à nova tarifa do transporte coletivo de Londrina. A resposta ao promotor dos direitos do consumidor, Miguel Sogaiar, foi enviada ainda na manhã desta terça-feira. O presidente da CMTU, José Carlos Bruno, encarou a medida como rotineira. Eu acho que para que aprofunde os estudos, os auditores deles tenham condições de aprofundar aquilo que nós definimos através da planilha. É uma questão de prática comum, rotineira, de cuidados administrativos que deve ser feito por todos. No caso, é uma obrigação do Ministério Público, mas também é uma obrigação da CMTU como uma obrigação da Prefeitura. E acho que nós não temos nada, absolutamente nada contra isso. É uma prática saudável, transparente e deve ser feita exatamente assim. Um relatório com os itens que compõem o preço da tarifa do transporte coletivo já havia sido enviado ao Ministério Público no dia 22 de dezembro. Após o novo valor entrar em vigor no dia 1º de janeiro, o promotor Miguel Sogaiar pediu novos esclarecimentos, mas desta vez com relação ao subsídio do município pago às empresas em benefício aos estudantes, que seria mais alto que o valor da própria tarifa. Na verdade, eu não entendi essa notificação. Nesse trecho, está escrita a notificação que eu recebi, eu também não consegui entender. E R$ 0,08 foram retirados porque são componentes de políticas públicas adotadas pelo prefeito Quiref, pela decisão da política pública de prestigiar os estudantes. O presidente da CMTU também falou sobre o anúncio das empresas do transporte coletivo que iriam à justiça para questionar a metodologia, alegando desequilíbrio econômico. Eu acho que é uma posição legítima do sindicato. Os estudos preliminares que nós temos na nossa confecção de planilhas indicam, de fato, um achatamento da questão de remuneração das empresas. Nós vamos aprofundar, tecnicamente, o estudo dessa possibilidade. E se a gente detectar que, de fato, está muito apertado a questão da remuneração da empresa, então a gente vai propor solução para isso, contemplando o contrato que está em vigor e que prevalece até 2019. No Ministério Público, a informação foi de que todos os promotores estão em recesso até amanhã. Na notificação enviada ontem, Miguel Sogaiar afirma ter destacado dois auditores para avaliar exclusivamente a planilha de custos do transporte coletivo. Bom, o que a gente pode dizer? É um assunto em que está todo mundo descontente. As empresas estão reclamando que a tarifa ficou aquém do que gostariam. O usuário está reclamando que aumentou demais e está reclamando também de alguns aspectos do serviço. O serviço melhorou nos últimos tempos com alguns ônibus novos, mas ainda o usuário quer mais. O prefeito diz que essa é a tarifa possível. E o promotor agora também está levantando mais uma lebre, que é a questão do subsídio. Com a prefeitura bancando parte da tarifa, a tarifa fica menor. Mas será que isso é correto? Pergunta o promotor. Será que é correto tirar do contribuinte, tirar do tesouro, do caixa, do município, o recurso para aplicar? E, consequentemente, esse dinheiro acaba indo para as empresas, as operadoras do sistema. Quem leva vantagem, obviamente, é o estudante que vai andar de graça. Só que eu já estou sabendo que o movimento Passe Livre está organizando um protesto contra isso. Aliás, foi até bom lembrar da questão do movimento Pula Catraca, movimento Passe Livre, enfim. Esse movimento legítimo que luta pela redução e até pela gratuidade do transporte coletivo. Porque o estudante, na maioria das vezes, principalmente aqueles que vêm de outras cidades, não tem recursos mal para comer. Quem dirá para ir daqui para lá, ir da faculdade, para casa, vice-versa, enfim. E, por falar nisso, hoje, no Brasil, tem mais motivos para protestar do que havia em junho do ano passado, quando houve aquele quebra-quebra generalizado. Qual foi o motivo daquele protesto, dos famosos protestos que davam um recado aos políticos que se candidatavam e que estavam prestes a pedir o nosso voto e depois pediram, né? O que que acontecia naquele momento? Os estudantes, a população, todo mundo foi às ruas, para quê? Para reclamar da qualidade do serviço público. Muito bem, protesto, quebra-quebra, ficou clara essa mensagem. Todos os analistas diziam isso. O povo está insatisfeito com a qualidade do serviço público, na saúde, na educação, no transporte, em tudo. A segurança. Aí, o que que aconteceu? Elegeram a Dilma. Elegeram a Dilma e acho que aplaudiram, porque depois que ela ganhou a eleição, aumentou os preços dos combustíveis, anunciou um arrocho, anunciou cortes de benefícios consagrados ao trabalhador, seguro-desemprego, reduzindo uma série de benefícios. Então, há ou não há mais motivos para protestar agora do que naquela época? E eu nem falei, e eu nem falei dos impostos estaduais, que o governador também está aumentando, e tantos outros problemas que vão bater e bater forte no lombo do contribuinte no começo de 2015. Então, tem muito mais motivos para se protestar agora, e também, não só o aumento da passagem do ônibus, mas todas essas barbaridades que os nossos governantes vêm impondo. E quieta, a sociedade aceita esse tipo de coisa. Lamentável. Parece mesmo que alguns protestos são encomendados por partidos políticos e uma massa de manobra que aparece de tempo em tempo, quando Lise é do seu interesse.